25 indicações, 3 requerimentos, 3 projetos de leis e 2 moções de aplausos foram levadas a cloro na Câmara de Vereadores nesta segunda-feira em Balsas. O vereador Arnaldo Gomes, dentre suas indicações, fez a reivindicação de um aparelho de eletrocardiograma. Uma reivindicação, sobretudo, da população do Alto, Gerardi Balsas, nós estivemos lá recente e os moradores ali fizeram essa reivindicação para a gente e nós aqui, juntamente com outros colegas vereadores, estamos apresentando essa matéria por achar de suma importância para diagnosticar qualquer problema de saúde, sobretudo cardíaco ali no começo, que possa estar fazendo tratamento. A vereadora Françoíla Farias fez indicações para a distribuição de absorventes a adolescentes em idade escolar em vulnerabilidades. Entramos com duas indicações, uma solicitando ao prefeito um projeto de lei onde institui a distribuição de absorventes nas escolas públicas para aquelas adolescentes carentes. Nós sabemos que as escolas precisam e muitas vezes se encontram em situação constrangedora por não oferecer o absorvente para aquelas adolescentes. Então entramos em parceria com as vereadoras Isaura, Fernanda e Carmeletis. Entramos também com a indicação que seja feita o termo da Rua 7, o trecho que pega ali o bairro São Luís e esperamos que o prefeito possa estar realizando esses pedidos. Fernanda Zotes fez indicações de implantações de cestos de lixo na recente praça inaugurada Migrantes do Sul no bairro Açucena. Hoje venho fazendo duas indicações e as duas indicações é relativo à praça que foi inaugurada em Migrantes do Sul, localizada ali no bairro Açucena. Uma é solicitando as aulas de zumba para aquela localidade e as lixeiras também que a gente viu que está necessitando. Então solicita o prefeito Eric aulas de zumba na praça, onde vai dar aquela revitalizada, onde todo mundo gosta de praticar o esporte e as lixeiras. Nelson Ferreira, entre suas indicações, fez a reivindicação de melhoria em algumas áreas rurais. Apresentei duas indicações. Uma é indicando que seja agilizada as obras de reforma lá da Escola Municipal Santa Maria, do povoado extrema. haja vista as péssimas condições e é uma obra que já está licitada, contratada e faltando apenas da início, o que acreditamos que acontecerá em breves dias. E a segunda indicação é indicando que seja feita a melhoria das estradas de sinais que dão acesso à comunidade São Pedro no Alto Gerardo de Balsas. É uma região que também tem o transporte escolar e das localidades, principalmente de Brejo do Poço, Brejo da Roça, Brejão, Boa Esperança e Limpeza Estiva, as estradas não estão oferecendo boas condições de tráfego. Em razão disso, sofre o condutor dos veículos e também os alunos. E no mais, ajudando a provar as matérias aqui apresentadas pelos colegas, que todos vêm de encontro aos anseios da nossa população. O vereador Guilherme Dallagnol também reivindicou melhorias na via paralela à BR-230. Indicamos ao prefeito que seja feita a pavimentação asfáltica daquele trecho entre a pizzaria Tutti Frutti e a Grauna Motos. A via paralela à BR-230 é um trecho de área comercial, da qual nós solicitamos ao prefeito que seja feita a pavimentação adequada para que assim possa estar melhorando todo o serviço ali daquela região.